Me chamo Vinícius Osat Pedro, eu estou no último ano do curso de Direito. Eu estudei no Santa Úrsula de 2006 até 2015, me formei em 2015 no terceiro ano. Logo em seguida já iniciei na faculdade e hoje, graças a Deus, estou no último ano. Vou me formar agora no final de ano, em dezembro. Devido a minha condição de deficiente visual, eu sempre fui muito respeitado aqui, sempre tive ajuda dos colegas, dos professores sempre apoiaram, sempre incentivaram. Como aluno do Santa Úrsula, uma coisa que me marca muito é amizade. O principal valor que eu levo para a minha vida até hoje é amizade. Sempre fui, desde que entrei, fui sempre acolhido pelos professores, pelos colegas, sempre me deram apoio. Fizeram de tudo para que minha trajetória dentro do colégio fosse a melhor possível. Me lembro bem das manhãs de formação do colégio, que sempre nos ensinaram a valorizar o ser humano, as relações interpessoais entre o coleguismo, amizade, o respeito ao próximo. Assim como sempre fui respeitado, sempre me ensinaram a respeitar também. Me lembro também das viagens do colégio, dos passeios, que sempre foram agradáveis e enriquecedores para a formação humana e para o convívio social. Eu iniciei meus estudos aqui com oito anos, no colégio Santa Úrsula. Na época, o método Montessori, que é um excelente método que o colégio adotou, que foi fundamental para o resto da formação. Usava o sistema Braille e os professores, logo lá no fundamental, no método Montessori, sempre se interessaram em aprender, para me ajudar, para que eu tivesse o melhor aprendizado possível dentro do colégio. Todo aprendizado que eu tive dentro do colégio foi fundamental também, foi essencial para a minha escolha do curso de Direito. Que é um curso muito importante e que as pessoas têm que saber que têm direitos e que devem ser respeitados os direitos. E essa formação humanística do Santa Úrsula me levou a escolher esse curso para defender aquilo que eu acredito e que se não fosse o Santa Úrsula, jamais eu conseguiria. Porque essa condição que eles dão para os alunos aqui, essa ideia de que você tem um sonho, você pode conseguir alcançar esse sonho, independente de sua condição, independente de qualquer coisa, você pode conseguir. Eles dão todas as possibilidades para conseguir aquele objetivo almejado. São tantas emoções, tantas lembranças que escolher uma é complicado, é difícil. Hoje, quando eu retornei no colégio para essa gravação, vieram milhares de sentimentos, de emoções fortes e lembranças da época que eu, de todo esse período que eu vivi aqui, foi um turbilhão de emoções, um sentimento de nostalgia, umas saudades e várias lembranças dos tempos que eu vivi aqui. Lembro constantemente de tudo, eu tenho sonhos com o colégio, mesmo distante hoje do Santa Úrsula, eu ainda me sinto parte da família Santa Úrsula e sempre me sentirei parte do colégio. Legenda Adriana Zanotto